E esse é mais um grande sucesso que eu sigo o Max ao vivo pra você que está apaixonado Perdi seu amor, você fingiu Fiquei com saudade, mas apaixonado, quando você partiu Agora só resta saudade e dor De um sonho tão bonito, de um amor que eu sonhei em ter, mas tudo acabou Ah, eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Perdi seu amor Você fingiu Fiquei com saudade, mas apaixonado, quando você partiu Agora só resta saudade e dor De um sonho tão bonito, de um amor que eu sonhei em ter, mas tudo acabou Ah, eu chorei demais, chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Ah, eu sabia que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Ah, eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade, chorei, meu amor foi de verdade Chorei, chorei Chorei porque não tinha você Ah, eu sabia Que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco E essa vaginha somente tá toda moçada da minha Bahia Brevemente estarei por aí com essa moçada maravilhosa Você está sozinha E eu também Você sofre por mim, meu bem Sofre por ti também Que minha condensa Te amo demais Te darei o céu, meu bem E muito mais Você é uma flor Que desabrochou Que me deu muita paz Você é uma flor Você é uma flor Que desabrochou Que me satisfaz A noite se dura um acordo Pensando em você Não dá pra me ver tão distante Meu bem De você Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Carlinho Mel Um abração pra você, meu irmão Minha condesa Te amo demais Te darei o céu, meu bem E muito mais Você é uma flor Que desabrochou Que desabrochou Que me deu muita paz Você é uma flor Que desabrochou E que me satisfaz A noite se dura um acordo Pensando em você Não dá pra viver tão distante Meu bem De você Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria E me fez chorar Ah, como eu queria Te amar todo dia E comemorar O amor que um dia Me deu alegria Me fez chorar E me fez chorar E essa também vai especialmente pra você Tá nesse momento Curtindo a sua solidão Me fez chorar Me deito nesta rede Pensativo Relembrando o que passou De quando De quando lá em casa Era o jardim E você era a linda flor O tempo foi passando E a rotina de repente Estragou Um relacionamento Tão perfeito De repente se acabou Amor 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 era a palavra Amor 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 Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir A minha vida está tão ruim Eu não sei mais o que vou fazer Se ela não voltar para mim Ai, meu amor, eu não sei te esquecer Só você sabe me dar prazer Como eu gosto e quero sentir A minha vida está tão ruim Eu não sei mais o que vou fazer Se ela não voltar para mim E aqui vai um abração especial de Silvio Marcos O meu amigo Claudio Torres, em Caruta Pera, Maranhão Quando a tarde cai No horizonte vazio Eu sinto meu corpo tremer E me lembro de você e sinto frio Pois lembro daquela noite Não existia saudade Os nossos corpos unidos No encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar E agora eu tenho o imenso prazer De chamar meu convidado especial Pra cantar comigo essa linda canção Berãozinho Franquito Lopes O índio apaixonado É com você Franquito É com muito prazer Silvio Marcos Se um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra te entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Que me sigo de cobertor Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperanças De um dia Você voltar E essa vai pra moçada que está apaixonada Curtindo o Silvio Max no volume 3 Ao vivo Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você nem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Contar-se para a show 98, 67, 8, 20, 45 e 9, 6, 14, 40, 13 E aqui vai um abração especial de Silvio Max A toda moçada da Feminist Produções Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você nem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Só quero é te amar Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Viver longe de você É tão ruim pra mim É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Teu amor de menina Meu bem, querido Esta dor que eu trago em meu peito Só me faz chorar Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Tô vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, o meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Tô vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, o meu amor Foi te amar demais Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Teu amor de menina Meu bem, querido Essa dor que eu trago em meu peito Só me faz chorar Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, o meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida Sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro, o meu amor Foi te amar demais Silvio Max ao vivo no volume 3 Contados para a show 98, 96, 14, 40, 13 E 678, 20, 45 Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será, meu Deus, que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Ciganinha, feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Quem está me maltratando? Por favor, você ainda existe Não me deixa aqui tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Silvio Max ao vivo A nova sensação do momento Já procurei nos quatro cantos da cidade Uma cigana que um dia eu amei Será, meu Deus, que eu não tenho a liberdade De realizar todos os sonhos que sonhei Esta cigana apareceu no meu caminho Para trazer um desespero de paixão E o que me resta depois que ela foi embora É a cama larga e a malvada solidão Ciganinha, feiticeira Não pense que é brincadeira O que eu estou falando Sem você não tem jeito Com a dor dentro do peito Quem está me maltratando? Por favor, se ainda existe Não me deixa assim tão triste Volte logo para mim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Não posso me controlar E se você não voltar Sei que vai ser o meu fim Eu, 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 eu Ela vai voltar, amor Eu, 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 eu Ela vai voltar Música Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela eu preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me beijando nesta solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Desta paixão Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar Silvio Max, ao vivo no volume 3 Uma abração especial a toda moçada do Nordeste Contados para o show 98, 678, 24, 5 E 96, 14, 40, 13 Eu sei, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar E oi, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 oi Ela vai voltar E oi, 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 oi Ela vai voltar, amor E oi, 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 ela vai voltar Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Mas não me abandones, por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor, meu paraíso A razão do meu viver A gente briga, se ama, se enrola na cama Loucura e desejos, me traz mais um beijo Nosso amor é chama, é fogo, é paixão Ardentes de amor Não dê ouvidos lá fora Esta gente só quer destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho pra dar A você Briga comigo Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te imploro Amor Briga comigo Briga comigo Faça o que você quiser Faça o que você quiser de mim Fale o que você quiser falar Briga comigo Mas não me abandone Por favor Eu preciso desse amor Eu preciso de você Você é tudo que eu tenho comigo Meu amor Meu amor Meu paraíso A razão do meu viver A gente briga se ama Se rola na cama Loucura e desejos, me traz mais um beijo Nosso amor é chama É fogo, é paixão Ardentes de amor Não dê ouvidos lá fora Esta gente só quer Destruir nossas vidas Eu sou teu amigo E o meu coração É tudo que eu tenho pra dar A você Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo amor Briga comigo Mas não vai embora Briga comigo Briga comigo Mas não vai embora Sou eu quem te imploro amor Briga comigo Mas não vai embora E essa foi a promoção da questão da desilusão da vida Esse do Marcos ao vivo pra você Se apaixonou Vou dar um jeito De arrancar você de vez na minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que achar outra maneira pra viver Me diga agora Enquanto há tempo Porque eu já vou embora Estou cansado de viver a mesma história Que me machuca e só me faz sofrer Não quero mais Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração Vou dar um jeito De arrancar você de vez na minha vida Nem que pra isso eu me afogue na bebida Tenho que pra isso eu me afogue na bebida coordinates Vai cuidar da tua vida Não quero mais Não quero mais Viver de ilusão Sai de mim mulher fingida Vai cuidar da tua vida Saia do meu coração E essa música dedica alguém muito especial Que está curtindo Silvio Marques nesse momento Choro A sua ausência Quando vejo você indo embora Saindo de mim Choro Como criança Que perdeu o brinquedo que gosta Ao seu amiguinho Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Vai minha verdade Diz a ela que sou um menino Com pouca idade Vai minha saudade Sentimento traz ela de volta No primeiro vento Choro Choro Como criança Como posso esquecer de você Se eu te amo Como posso esquecer de você Se eu te amo Se eu te amo Sentimento traz ela de volta No primeiro vento 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 Sentimento traz ela de volta Sentimento traz ela de volta O fazendeiro está de parabéns O fazendeiro está de parabéns Sentimento traz ela de volta 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma